Nesses tempos de grande ansiedade que todos nós passamos, aquela palavra que diz, aquieta-te, é um norte para nós. Ou seja, o mundo sempre vive em confusão, em briga, essas coisas. Porém, hoje temos várias questões no mundo. É a inflação, os problemas puíco, os problemas internacionais, que nós não podemos fazer, Nádia, nem você, nem eu. Então fica aquela palavra de Deus para nós. Aquieta-te, calma. Aquieta-te, aquieta-te. Calma, porque Deus está preparando algo para nós. Você não é desdeusada, não. Desdeusada? É. Aquieta-te, tá? Você tem um Deus. Está passando alguma tribulação? Alguma luta? Então, não adianta morrer do coração. O que adianta, pastor? Adianta entregarmos nas mãos de Deus. Né? A música aqui é, tá entendendo? É. Diz assim, ó. Parece que você se esqueceu de quem é filho. Né? É uma música muito importante. Vamos beber uma aguinha, bora? Ó, aguinha do pote no copo de Chiquinho. Eu estive recebendo algumas reclamações de sim ou não. Você querendo bater nele. Se eu pegar ele, eu vou dar umas porradas nele. Sim ou não? O senhor não está com medo. Sim ou não? Deixa ele chegar. Não, não. Deixa não. Então, agora eu vou me concentrar e fazer força. O universo responde. Se você fizer força. Pronto. Aí, está vendo? O universo respondeu. Aí. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, amor. Então, a música, ela é, ó. Parece que você se esqueceu de quem é filho. Você é filho e é filha de Deus, tá? Parece que você se esqueceu de quem é o teu pai. Né? Você anda ultimamente sem destino. E no teu pobre coração já não mora mais a paz. Não é assim. É sempre preocupado com o que vai acontecer, com o que vai vestir, com o que há de comer. Inquietação dominou você. Mas escuta uma voz falando contigo. A voz daquele que é mais que um amigo. Ele tem algo importante para te dizer. Estás inquieto por quê? Se eu tenho controle das águas do mar. Se o vento tem que se acalmar, Quando eu mandar ele ficar quieto no seu lugar. Está inquieto por quê? Se eu ainda fecho a boca do leão. E se for preciso, para o tempo e muda a estação. E faço a estátua de Dargón diante de mim se ajoelhar. Aquieta-te, aquieta-te. Jubila, canta, o mais está bravio, Mas não perca a esperança. Pois quem peleja por você não perde o controle. Então, essa música é uma mensagem. Se for pão, eu multiplico. Se morreu, eu ressuscito. Se o mar está na frente, a marcha deixa com a gente. Aquieta o teu coração, pois eu estou contigo. Está inquieto por quê? Então, chegou a hora de crer. Crer com tudo bem é fácil demais. Mas crer no mar bravio é necessário para não morrer afogado. Então, se nós olharmos Para as ondas do mar Aquieta-te Aqui é um outro hino da Arpa Cristã Porque o anjo do Senhor está passando aqui Aquieta-te Aquieta-te Porque ele agora está no caminho em direção a ti Aquieta-te Porque ele está com a bandeja na mão Com a bênção está Para te entregar Aquieta-te Quando Deus fala Quando Deus fala Alguma coisa acontece Quando Deus fala Céu e terra estremece Quando Deus fala Aquieta-te Aquieta-te Deus está falando Algo vai acontecer Deus está falando Exatamente para você Aquieta-te 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 Porque o anjo do Senhor Por ti vai trabalhar Aquieta-te Porque foi ele Quem te trouxe aqui Neste lugar Aquieta-te Pois os teus problemas Hoje ele pode resolver Aquieta-te Confia Em seu poder Aquieta-te Pois uma porta Muito larga Ele vai abrir Aquieta-te Porque a porta Que ele abre Ninguém pode fechar Aquieta-te Porque o Todo-Poderoso Está presente aqui Aquieta-te 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 O anjo do Senhor Por ti vai trabalhar Aquieta-te Porque foi ele Que te trouxe Aqui neste lugar Aquieta-te Pois os teus problemas Ele hoje pode resolver Aquieta-te Aquieta-te Porque ele está com a bandeja Nas mãos Para te entregar Aquieta-te Porque o anjo do Senhor Está passando aqui Aquieta-te Porque ele agora está no caminho Em direção a ti Aquieta-te 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 Quando Deus fala Alguma coisa acontece Quando Deus fala Céu e terra estremece Quando Deus fala Aquieta-te Aquieta-te Deus está falando Algo vai acontecer Deus está falando Exatamente para você Aquieta-te 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 Calma 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 Tenha calma Porque Deus Ainda está vivo Nessa terra E você é filha de Deus Eu sei que acontecem coisas Terríveis Eu sei que acontecem Coisas que é Para nós tremer Nas bases E ficamos Agoniados Meu Deus Tenha misericórdia de nós Meu Deus De repente você vai perceber Que esses gigantes Esses gigantes Que parecem tão fortes Que parecem tão brabos Que parecem indestrutíveis Ele vai cair por terra Porque grande é Deus E quem vai derrubar esses gigantes É você E Deus Tá É você E Deus Ah O gigante é intransponível O gigante é gigante Se dane o gigante Vamos derrubá-lo Porque Deus é grande Foi o que Josué disse Se dane o gigante Não vai ter gigante Não vai morrer Morre não Porque Deus é grande Aquieta-te Calma 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 Deus é grande Deus é muito grande Aí Tem coisas que nos assustam mesmo Mas ele diz pra nós Ele diz assim Fique calma Vamos vencer Ah O gigante é muito gigante Mas Deus é maior Deus é maior Aquieta-te Tá Porque você e Deus Vai derrubar esses gigantes Você e Deus Você vai cantar o canto da vitória Porque poderoso é Deus Para nos salvar De todas as situações Entregamos nas mãos de Deus Entregamos nas mãos de Deus Todos os nossos temores É Senhor Entregamos nas tuas mãos Os nossos medos Somos mortais Do jeito que o Senhor Socorreu a Pedro Nos socorre também Senhor Porque se o Senhor Não nos socorrer Quem é que vai nos socorrer? Se o Senhor Não nos ajudar Quem é que vai nos ajudar? Porque está todo mundo pedindo socorro Então Senhor Tu és o nosso salvador A nossa esperança Nosso refúgio forte Em nome do Senhor Jesus Entrego nas tuas mãos Senhor A vida de cada ouvinte E a minha vida também Porque se o Senhor Não me ajudar Se o Senhor Não ajudar esse povo Nós está tudo lascado Senhor Está tudo lascado Porque o mundo é a lasqueira Mas A tua palavra diz Que existe algo Que vence o mundo É a nossa fé A nossa fé Que parece Que vê o invisível Parece que está vendo algo Que ninguém vê E lá no fundo do nosso coração Existe a esperança Que nós somos de Deus Existe uma esperança Que Deus É o nosso Deus Socorro bem presente Na angústia Pelo que não temeremos O mal Mesmo que a terra Se mude E os montes Fiquem bravos Os montes Se abalem Mas a nossa confiança É em Deus O autor Da vida Papai Ajuda nós Ajuda essas pessoas Que sofrem Papai Se o Senhor Não ajudar nós Quem é que vai ajudar Se o Senhor Não tiver misericórdia De nós Quem é que vai ter Só o Senhor É Deus Amém Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Divino Espírito Santo De Deus Quem é que pode dizer Amém 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 Amém